Ó, hoje vai ser pokémonzinho, tá? Nem, não gosto muito de pokémon. Cara, que eu comprei esse jogo pra meia quatro. O um e o dois. E aí, Vinissauro? E aí? Tu gosta desse nome, né, cara? Cara, esse nome é... Ele sempre dá uma risadinha quando eu solto o Vinissauro. É muito bom esse, cara. O Sauro, ele é tipo, bah... E combina com o jogo de hoje. Verdade? Combina? É, hum. Que é o Bugassauro. Ai, é verdade. Pô, Vinny, muito obrigado por pegar o teu jogo no meia quatro e transferir ele pro computador, cara. Cara, eu aprendi programação só pra fazer isso. Pô, muito obrigado, sério, cara, por mandar esse jogo completamente original pra gente poder testar aqui, tá ligado? Inclusive, eu paguei pra Nintendo por essa cópia do Vinny aqui, né, também. Ele não tá copiando e dando pro amigo, assim, de graça. Ele tá dando pro amigo de graça, mas ele não tá dando... É, tô dando outra coisa de graça. Como é o nome do jogo pra eu botar na categoria? É Pokémon Stadium. Olha o jeito que ela fala. Ela até levanta a voz. Ela sai, ela usa a tabela só pra falar. Normalmente ela, assim, caladinha. Tá lá, gurizada, deu bom. Ai, que bom. Vai no que desgraça. Tá porra, mostra. Sound de track épica. Esse track é boa. Bota no easy, bota no easy. É, não, pelo amor de Deus. Qual vocês querem? Quero o do Magikarp, vamos um por um. O do Magikarp é o do... Nossa, mas é um por... Ai, eu cliquei errado! Desculpa. Mandou bem. Clicou no do Aikens. Mandou bem. Clicou no do Aikens? Tá, ó, tem que mirar usando o pad, aí jogar o zoom analógico do 64, que eu não sei pra onde é que foi parar no controle de Xbox. Ah, tá, o analógico é o analógico mesmo. Tá, cadê a minha mira? Hã? É a tua cabeça. Não te desce ou não. Tá, como é que joga? Quem sou eu, hein? Ah, tá, pra trás. Pra trás, pra trás. É. É, é. Nossa! Como é que pula, Voco? Descobri. Ah, moleque, cara. Como é que pula, Voco? Cara, não sei, eu dei uma sacudinha. Hã? Eu dei uma sacudidinha bem de leves. Nossa, mas é muito de leves. É porque tem que imaginar que o 64 é... Nossa, é o analógico mais podre dos games, né, cara? É um dos piores. Toma. Caçapei o piroco. É os guris. Toma. Toma! Ih, caralho, empatei com o Rini. É, só os cobrão. Espera, aí você tá passando na live? Tá. Ah, tá. Ai, que legal. Ai, essa guri é uma figura, meu. Ué, esse daí parece ser mais fácil, hein? É só pular. É, mas tu tem que... Tipo, pular em plataforma, que tem que segurar pra ir mais alto. Press and hold the button to make Magikarp splash high. Ah, tá. Quando ele for bater no chão, tu tem que apertar de novo. É isso? É o que dizia ali, cara. Nossa, mas é muito difícil, moleque. Nossa, eu ainda sou bom nesse. Saudades e infância. Olha esse som de efeito do Magikarp. Caralho. Punheteira. Punheta alert. Mulheres, punheteiras. Alguém gosta de hentai e aoi. Descubra quem nessa chamada é punheteiro. Eu saí com 17. Porra, vamos de... Nossa, esse aí é bom, esse é bom. Esse aqui? É, é, é da memória. Remember the arrows on the blackboard. Quando o professor te falar, tu tem que entrar no direcional? É, é só memorizar o que vai estar no quadro. Ah, tá. Apontar a direção com... Tá, beleza. É um jogo da memória, é isso? Isso. Mano, por que parece um pinto quando aparece um... Lembre disso. Tá. Ah, para, né, papai? Isso é coisa de criança. É muito foda. Ui. O computador errou tudo. Levou porrada. Bora, bora. Tô com um pouco de medo de errar e ser julgado aí pela comunidade gamer. Vamos lá, vamos lá. Eu esqueci. Eu esqueci o fim. Ai, eu escrevi. Eu esqueci o fim. Yes, eu não errei. Ai, eu errei. Eu errei o fim. Caralho, jogo impossível, mano. Olha lá, olha lá. O fim. Tome, tome. Caralho. Não errei tudo, foda-se. Foda-se. Olha agora, olha agora. Ai, jis. Nossa, em real, esse daí é o hack para o músico, né, cara? Não vale, né, cara? É, isso aí, para mim, eu sempre ganhava isso. O pior é que um que eu bizarramente era muito bom era aquele de parar. Quando está o tempo contando no We Party, tem um que, tipo, está contando o tempo assim, aí ele desaparece e aí tu tem que apertar quando chegar a um certo número. Tipo, acerte quando passaram exatos 30, tá ligado? E aí começava no 1, aí sumia no 10. Aí tu tinha que contar mentalmente e acertar. Eu sempre acertava, tipo, exatamente. Ratatá Moments. Ratatá, ratatá. Ratatá balançando o chão da praça. Pera, tem que pular no... Esse era o meu favorito. Ah, não. Punheta Moments. É apertar muito o A para correr e aí pular no botão para cima. Bora. Ai, meu Deus, estou nervosa. Esqueci de pular. Como é que eu estou pulando? Desgraça. Pera para cima do direcional. Ah! Porra, não está funcionando o meu direcional para cima nesse caralho, porra. Aham. Ué! Mano. Ai. Eu vou melhorar que eu vou pular aqui hoje. Nossa, eu te odeio, Vini. Punheta, lor. Porra, cara. Não, na moral, como é que pulava? Está para cima do direcional. Nossa, não estava indo, moleque. É que tinha... Sei lá, tinha que ser um tempinho antes de eu não sair, não. O timing é estranho. É, é estranho. É um pouco antes. Mas será que é timing ou será que a gente tem delay e a gente só não percebeu ainda porque está... Então, como é que o Vini conseguiu? É o timing, é o timing. É estranho mesmo. A gente perdeu para o bot. Cara, mas como é que correr e ao mesmo tempo vi o negócio chegando, cara? O Kuzora é esse aqui que eu não sei jogar. Sou horrível. Nossa, fodeu. Não, esse daí é timing, não é? É. Quando chegar no meio? É. Era criança, não sabia ler. Vai ser bom, pô. Nossa, mas é... Tem um mini delay bizarro. O meu não está saindo nunca. Eu não faço ideia se está contando nenhum dos meus. Estou apertando quando ele está passando, mas eu não sei se o negócio está certo, cara. É um pouco antes, eu acho. É um delay estranhíssimo. Cara. Jogo de louco da porra. Que isso, cara? Estou tocando jazz. Que porra é essa, cara? Você já dormiu? A Tete ganhou. Cara, impossível, cara. Esse é muito ruim, cara. Isso é ruim, cara. Tomem perdedores. Cara, tem um certo delay, cara. Não é possível. Estava apertando bem quando estava passando o negócio, cara. Sim, aí você tem que apertar antes, Ter. Como é que eu vou apertar antes? O jogo do diabo, mano. Nossa, esse é foda. O Pikachu está transando. Tá, então quando estiver verde, é para apertar o B. E quando estiver azul, é o A. Beleza, parece fácil. Tem que macetar, hein? Calma, eu não entendi esse motor. É o quadrado e o X. Yes! Punheteiro do caralho. Porra, isso aí não tem a ver com punheta. Só se tu para do nada no meio da punheta, cara. Cara, tu fica apertando pra caralho. As bo... Ai, 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 Tati. Como os poderosos caem. Eita, esse aqui é massa, esse aqui é massa. Ah, parece o mó lingão. Esse aqui é massa. Ih, o que é isso? Pressione A para comer sushi. Tá bom? Tem que comer. Só isso. Tem que comer o mesmo tipo, várias vezes seguidas, para ganhar mais pontos. É, e se tu comer wasabi, teu bicho fica louco. Tá. Eu nem sei o que é wasabi, então vamos lá. Vai essa bichona aí. Vai essa bichona. Na live. Ai, comi. Nossa, que saudade disso, cara. Ah, cara, tu comeu o meu, cara. Comeu o teu o quê? É o cu, porra. Porra, tá todo mundo comendo os meus, cara. Não come esse... Nossa, cara. Ah, idiota. Mira o riddle do caralho. Mira do caralho, do cacete do caralho. Mira de bosta. Tu que é uma bosta. Que isso? Que isso? A Tati entrou no modo full competições agora. Que? O computador veio. Não, gente, é muito ruim. Tava no easy, lembrando. Esse daí, eu acho que é no... Esse é de ficar duro. É, tem que ficar duro na hora certa, vi. Ah, esse daí eu sou horrível. É. Eu lembro aquela vez do parque. Tá, vamos lá. Nossa, o delay disso é incrível, hein, gente. Entendi, entendi. Porra, do nada, caiu muito rápido. Meu Deus. Morri. Ué? Não. Não, vem fudendo. A gente é muito ruim. Como assim? A gente é pior que criança de 5 anos. Como assim? Eu criança ganhava esse, então é isso mesmo. Caralho, que tristeza, rapaziada. E esse aí? Esse é nos ALR, eu acho. Esse é de macetar. Se tu apertar repetido, ele para, eu acho. Caralho, olha a Tati, caralho. What the fuck? What the fuck? Nossa, mestre da dedada. Mestre da dedada. Mano, é dedadona, game. Se fosse de Wii isso aqui, fosse a sacuda o controle, eu e o Vini saíam voando. Isso daí ia ser o que ia sair da ponta do controle do Wii. Agora não, era dede os botões. Ah, para! E se a saudade toma conta, eu procuro alguma coisa que...